E aí, tudo bom com vocês? O ano começou e as coisas começaram. Agora são 4 horas da manhã e eu tô indo em outra cidade pra poder ver um apartamento. E é o sacrifício que você tem que fazer pra poder conseguir as coisas aqui em Portugal. Me acompanhe que vocês irão ver o que vai acontecer. Agora são 4h20 da manhã. Não tem ninguém, gente, na rodoviária. Só eu. E tô até preocupado se esse ônibus vai passar mesmo. Porque, olhando aqui, não aparece nada. Mas acho que vai, né? Porque quando eu comprei a passagem, falava que ele sairia daqui. Como vocês estão vendo aqui, ó. Não tem ninguém. Vou esperar pra ver. Tudo fechado, gente. Ali tá fechado. É uma chuva imensa. Agora por um pouco de chover. Vocês estão vendo aqui que tá tudo molhado. E aí eu tô esperando. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque aqui no telão não mostra esse ônibus. Espero que eu não tenha me enganado na compra. Vou esperar pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Acabei de chegar em Lisboa Foi uma viagem bem cansativa Pra falar a verdade Mas assim, pra você não gastar muito Vale a pena É um motorista É tudo muito tranquilo Tudo muito rápido Eles chegaram no horário Então assim, você que não quer gastar muito dinheiro Eu acho que vale a pena Você virge o ônibus pra cá E você chega rápido E pronto Já tô aqui Agora eu vou ver o apartamento E a gente já se fala Música 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 Bom gente Bom gente, de novo estou em Lisboa Vamos ver o que vai acontecer Muita gente achou que eu ia para o Algarve Muita gente achou que eu ia para outros lados Só que infelizmente né No sentido assim que eu sei que até para mim também é chato Eu optei por Lisboa mais uma vez E vamos ver o que vai acontecer Tô agora no shopping Aqui tomar um café rápido E já marquei com o senhorio Daqui a pouco a gente tem a reunião Para a gente poder se encontrar Enquanto isso Tô aproveitando um pouquinho aqui o shopping Amoreiras Que é um dos maiores shoppings aqui do país Vamos dar uma voltinha Música 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 Música